E a vida é pouca, a vida não basta. Ative sua mente no Curta On. Aqui você vai muito além do entretenimento e assiste a conteúdos que fazem a diferença. É isso que faz com que a coisa me mexa. Arte e vida se misturam em séries e documentários que desvendam a genialidade de artistas e pensadores. Os grandes talentos e as biografias mais interessantes estão no Curta On.